Fala, fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem vos fala é Daniel Favio Está começando agora mais uma oferta de ônibus rodoviário pra você Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022 Vamos juntos conferir mais essa grande máquina Já pega aquele cafezinho, aquele cuscuz e vem conferir comigo mais essa grande máquina que nos traz aqui Então, este aqui é um Marco Polo, viagem 1.050 da geração 6, o veículo é Anne modelo 2000 Sobre o chassis Cana K124 e B, elas são 4x2, veículo com câmbio manual de 7 velocidades Comfort Shift, veículo com 2 pneus novos na dianteira e 4 recapados na traseira De forma geral, parte lateral, veículo aparentemente sem danos muito graves Então, pequeno raladinho na parte do para-choque, retrovisões avantajadas, originais da linha G6 Veículo com janelas coladas, vitros escurecidos, todo na cor prata, com para-choque vermelho, detalhes em vermelho Na parte traseira também, veículo muito alinhado, de forma geral, lanternas originais Parte de motor, de forma geral também, todos os componentes em perfeito estado Inclusive, ele com o compressor do ar-condicionado, alternadores, tudo bem organizado mesmo Na parte interna, cabine do motorista, veículo cabinado, o motorista ali com câmbio Comfort Shift, né Tudo bem originalzinho aí da parte de cabine Detalhe também, no salão de passageiros, poltornos também, todas originais da linha G6 Porta-pacote, veículo todo na cortina, com cortinas vermelhas, sinalizando saídas de emergência Ar-condicionado de teto, funcionando perfeitamente Lá no fundo, banheiro também, não foi falado se o veículo possui geladeira Mas lá no fundo, aparentemente, tem algum detalhe, se é uma geladeira ou se é uma conservadora A pena que o proprietário não colocou aqui a quantidade de poltronos que o veículo possui Acredito eu, seu veículo de 48 a 50 poltronos Parte de piso bem gasto, aparentemente bem original ainda Veículo todo documentado, 2022 pago Só você pegar e sair rodando por este Brasil Então vamos ver aqui o preço dele, que nada mais é do que 72 mil reais O veículo está lá na Bahia, no município de Ipirá Quem quiser entrar em contato, é só você clicar no primeiro link na descrição do nosso vídeo Para você não ficar de fora de nenhuma oportunidade Nós sempre postamos aqui, ative as notificações Inscreva-se, caso você ainda não seja inscrito Então, se você curtiu, deixa aquele joinha para a gente Seu comentário também é muito importante Já me fala aí, o que você achou deste pequeno viagem 1050, geração 6, ano 2000 Digamos assim, carroceria Com esse chassi Scania Que realmente é um chassi que tem bastante conforto e robustez Um forte abraço e até a próxima oferta aqui no nosso canal Porque eu vou deixar de falar com as notificações Um forte abraço e beleza Um forte abraço e laughi Um forte abraço e beleza